Hoje, 15 de novembro, dia da Proclamação da República e muita gente aproveitou a folga prolongada e pegou estrada para curtir o feriado longe da capital. Esta manhã, as principais saídas da cidade ficaram lotadas. O movimento de veículos foi intenso na manhã de hoje na ponte Rio Negro, zona oeste da capital. É que muita gente resolveu sair cedo de casa para pegar a estrada com destino aos municípios do outro lado do rio. Ah, eu vou passar o final de semana, aproveitar. Vamos lá para o Iranduba, para o sítio do meu irmão. Passar o feriado, amanhã a gente volta. De acordo com o batalhão de trânsito da Polícia Militar, uma média de 5 mil veículos cruzou a ponte só pela manhã. A expectativa é que até domingo esse número aumente para cerca de 30 mil carros. E com tanta gente deixando a capital, a fiscalização é intensificada. As principais irregularidades identificadas foram excesso de passageiros e a falta do assento ou cadeirinha para as crianças com até 7 anos de idade. Mas, dependendo do peso e altura do menor, o dispositivo de segurança pode ser exigido para crianças com idade superior a 7 anos. A documentação, graças a Deus, a maioria dos veículos regularizaram o documento, a habilitação, é bem pouco a infração. Mas o corriqueiro mesmo aqui é sem a cadeirinha, a criança sem a cadeirinha e o excesso de lotação nos veículos. Esta motorista foi notificada por não andar com o assento de automóvel das filhas. Estar sem a cadeirinha de elevação ele disse que tinha que ter, né, porque mesmo por mais que tenha 7 anos, mas só que tinha que ter porque ela é baixinha. Aí é a mesma coisa do meu filho, né, ele também tem 8 anos e ele é pequeno, mas ele disse que tinha que ter a cadeirinha, ele vai multar do mesmo jeito. A fiscalização se estendeu por todas as saídas da cidade. Fiscais da Agência Reguladora de Serviços Públicos também vistoriavam os veículos que fazem transporte rodoviário intermunicipal. Desde quarta-feira, a operação para o feriado foi redobrada. Até agora, 13 veículos foram apreendidos. Procure o transporte regular. Se for fretar um ônibus, um micro-ônibus, um táctil, saiba se tem autorização da Açã para garantir o transporte com segurança. Sair da sua origem, chegar do seu destino com segurança. A expectativa da Açã é que pelo menos 6 mil pessoas deixem a capital por meio de veículos intermunicipais.